MÁFIA 3 É gigante Eu sei que tenho que subir umas escadas Tem que ir lá em cima Só que eu não estou a ver mais escadas para subir Sinceramente isto aqui é a cagadeira Aqui as escadas que nós viemos Será que é por aqui que temos que ir? Não faço a mínima ideia Não faço a mínima ideia mesmo Esperamos aqui uma porta Será que é por aqui que temos que ir? Não me parece Ok Aqui também não dá para passar É daquele lado que elas estão Só que não dá para passar ali Ok Olá, tudo bem? O jogo bugou pessoal, eu tive que reiniciar o jogo Mas estamos aqui de volta Bem, temos ali um gajo Pelos vistos Está aqui dentro Está a mijar ó Está maninho? Está tudo? Só que o que vai mijar morre basicamente Ok Bem, elas estão aqui em cima Estou a abrir uma voz Ok, temos ali um gajo Temos que matar aquele gajo Olha o mania ali Só mania mano Vou ter que apanhá-lo todo Vai ser todo meu Que o gajo está ali Deixa eu ver se tem aqui um colete para mim Porque eu acho que já fiquei sem colete Os gajos já me ouviram pessoal Os gajos já me ouviram Os gajos já me ouviram Mano Olha mais dinheiro Jesus mano Já estamos cheios de money Aqui não tem mais nada para não Tem aqui um quadro ó Para o dinheiro também Pelos vistos Não sei É aqueles quadros da playboy Da coleção Ok, está aqui um gajo Espera aí Onde é que ele está? Está aqui um gajo deste lado Ah, está aqui Outro a mijar? Não Não, isto não está a mijar Toma! Estava a dar um tiro Eu já me ia lixar E eu já me ia lixar Agora já ia dar um tiro Temos aqui mais money Para apanhar este money Tudo nosso Tudo nosso Nice 4500 já Ora bem As gajas estão aqui em cima São essas que nós temos que Salvar Não é? Quinto de emergência aqui A apanhar Sempre útil Ok É aqui deste lado que elas estão Eu acho que elas estão sozinhas Não tenho aqui nenhum gajo Falhei mano Não falhei nada Acertei Olha o gajo Merda O gajo vai me ver Fudeu Fudeu Ah não fudeu nada O gajo não foi a tempo Nice Mano se o gajo dá um tiro Estou lixado Os gajos vêm todos para cima de mim Todos, todos, todos O que é isto? Diz a Charlie que foi uma boa semana Ok Eu acho que isto Eu acho que isto são coisas Ler de notação Diga ao Charlie que foi uma boa semana O Rony ganhou uns 5 mil Vendendo aquela merda E o Giovanni ganhou uns 7 mil Com isso O Richie vai nos dar uma folga Pfff Não sei o que que é isto Mano estas notas aqui são meio estranhas Mas pronto Já liberamos aqui A gajo que estava aqui deste lado Vamos aqui mais Afinal tem aqui gajo Já pensava que eu ia ter aqui gajo A ver isto Mas afinal tem Vamos ver se acertamos isto à primeira Não Ok Ok Salvemos aqui mais uma Tem aqui dinheiro para nós? Não Ok Falta mais uma Mais uma gajo aqui Ok Esta é fácil Nice Já salvámos duas Já salvámos duas Temos aqui mais uma Será que tem aqui algum gajo agora? Não Anda anda Olha mais uma anotação aqui Vamos ler isto Ler a anotação Não vou deixar este lugar me derrubar Um dia de cada vez Mas sem dúvida Vou ver a minha família de novo São elas próprias que escreveram estas notas Não sei Para alguém mais tarde vê-las Prontos Mais uma salva Temos ali dinheiro para nós Deixa-me ir apanhar aquele money Que sabem como é que é É sempre útil Vai ter aqui um gajo será? Não Não parece Ok Mais money Eu acho que já apanhei o money todo aqui de cima Temos mais gajas para salvar aqui em cima Espera ai Para aquele lado ali Temos que ir Ia mano isto está cheio de gajas mano Tanta gaja presa aqui Ah não aquilo é Ah aquilo já é outra ali à frente Jesus Ok mas ainda temos cenas aqui para apanhar Estamos ali aqui Estou lá em baixo E eu vou lá em baixo buscar-la Como é óbvio Mas vou com a minha arma Que nunca se sabe Eu acho que já mati os gajos todos Mas nunca se sabe Não é? O pessoal já se pirou todo aqui Já não está cá ninguém Está Ok Eu não sei Como é que eu vou apanhar aquele money ali mano Eu simplesmente vou lá e vou apanhá-lo Ó Pimba 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 Já está Tudo limpo Acho que já não tem mais nada para apanhar neste bar Acho eu Acho eu Quem é aquele gajo ali? Ah estava a ver Estava a ver que se vinha a meter comigo Ok vamos dar o baza daqui pessoal Vamos dar o baza Aqui já tinha Aqui já deu o que tinha a dar Vamos bazar que temos ali mais Mais um bar Só temos que ir falar com o Donovan Não sei Realmente não sei Vamos ali apanhar o nosso carro Não sei se temos que ir falar com o Donovan Ou se temos mais gajas para salvar Acho que temos mais Deixa eu ver aqui Falar com o Donovan Prostituição Delaware Hollow Ok Hollow Ok já percebi Hollow Eu até agora É impressionante que eu até agora não estava a perceber Pensava que era ao início uma pessoa Depois eu estava a pensar que era uma cidade Mas não Hollow pelos vistos É uma coisa de prostitutas Ó estão a ver? Acho eu Delaware Hollow Não sei se é o nome da rua Se é o nome da cidade Ou se é mesmo O bar Eu acho que é o bar de prostitutas Que chamamos assim Hollow Mas pronto Bora lá Está lá o Donovan pelos vistos Temos que ir lá falar com ele Não é? Já pegamos ali um bom guido pessoal Olha lá 5800 Que temos ali na nossa carteira Vem ali gajas Quem são aqueles? Vou precisar ir no mini mapa um Ponto vermelho Ok Prontos Aqui é o Donovan Vamos lá então Vamos lá falar com ele Não acho que não é aqui que temos que ir É na parte de trás Já aqui deve ser o bar por trás da casa dele What the fuck? Sou eu que não estou a perceber nada Desta cena do Hollow Ou vocês também não? Digam aí se estão a perceber isto do Hollow É que eu não estou a perceber nada Não estou a perceber nada Não estou a perceber nada Vamos criar a casa de Donovan Ali diz que estamos no Hollow Eu tenho um pouco de dinheiro para você Eu tenho um pouco de dinheiro para você Você está correndo por tanto lá Eu pensava que eu faria a sua vida mais fácil Você pode usar isto para chamar o seu apoio E aqui eu sempre pensei que você era um assustador O que é que ele nos deu? Um telefone? Volta até à voz Essa Cassandra realmente buffalo-te, não é? F*** lunaticos Cada último deles Ok Estou aqui a falar com a voz outra vez Deixa eu ver aqui o mapa Aqui está a voz Ok Bem, vamos lá então falar com a voz outra vez Chamando sócios Agora você pode chamar os seus sócios usando o rádio oferecido pelo Donovan Não é mais necessário esperar o traficante de armas aparecer Você pode chamá-lo para... Ok Podemos chamar basicamente o traficante de armas para... Para nos biter a armas e ajudar-nos Chamar sócios Segura LB LB Ok, já sei qual é o LB É que eu não estou habituado a estes comandos de coisa Chamando sócios Use o seu rádio para chamar o traficante de armas Deve ser este aqui, não é? Estou precisando de uns equipamentos Eu sou o que você Pronto É ali que chamam-se os sócios basicamente Logamente tem que a nós Olhem ele ali já Aí em baixo Já está aqui Aliás, agora como já temos dinheiro Até vou ver se consigo aqui uma arma melhor Espera aí Temos aqui uma metralhadora já Uma metralhadora já Já uma metralhadora já temos Deixa eu ver aqui as armas que tem Armas automáticas Eu tinha aqui altas armas mano Só que são caras Olhem para isto 23 mil por uma arma WTF São muito caras É esse o problema Armas especiais Olhem para isto Esta nem tem preço que é para não assustar Espingardas Comprar explosivos talvez Cheio Pelo visto somos molotovs no inventário Não sabia disso Isto aqui não dá para comprar Está bloqueado Disponível como um favor do Burke Disponível como um favor do Vito Ok parece que temos que fazer missões É bom que vamos fazendo as missões para essas pessoas Vamos desbloqueando ali as cenas para comprar Eu quero modificar o carro mano Quero ver como é que é Deve ser altamente Agora temos que ir aonde? Ah já temos que ir falar com a voz outra vez Ok vamos lá então falar com a voz Vamos lá Tinha ali uma cena a dizer ainda De dano restante 2700 por isso ainda não ficou por aqui aquela limpeza Ah Na cena de prostitutas Ainda não está 100% limpo e não temos mais para limpar Ok aqui está a voz Mas vou levar a minha arma porque não é preciso Acho que foi eu não é? Pelo menos ao bocado não foi preciso Acho que agora também não vai ser Ok vamos lá ver o que é que ele tem para nos dizer Ok vamos lá ver o que é que ele tem para nos dizer É um inferno É um inferno Ah mas já era um inferno cheio de dinheiro E eu aproveitei As vezes que eu tenho as minhas mãos no Jackson E tudo isso vem a um fim Merle tem pipa escatado ao redor Ele está levando a eles para fazer o que ele tem perdido Muita eles E ele vai aparecer no clube Ok? Quando você luta com eles Vem volta Eu vou poder confirmar que Merle está no clube Assim do nada não A gastar balas inesquisadamente Agora temos que limpar Encontro e mato as patrulhas solistas Ok isto é onde? Aqui? Mato os cafetões do Merle Exato É assim que vamos chamar a atenção ao Merle E ele depois vai aparecer Para nós matámos a ele Isto vai ser um favor para a Cassandra Porque o gajo matou A irmã dele A irmã dela Assim Desse jeito né? Prostituição E heroína E drogas E o caraças Acabou por matar a irmã da Cassandra E nós estamos a fazer basicamente o favor Ou a vingar A irmã dela Ok Matar Vou pegar aqui a minha arma já Que aqui vai haver guerra Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Oh meu Deus Pá se esse para matá-lo silenciosamente Era o melhor a fazer né? Vou tentar fazer isso Toma Já foi Isto está cheio de gajos mano Isto também será fácil pessoal Isto está cheio de gajos Que foda-me a cara Que cara já me viu Filha da mãe Que se eu conseguisse passar para ali e se ele me vê Mas ela vai me ver Já foi Já me viram F*** Já me viram F*** Ok, não deu para fazer seleciosamente Mas não interessa, vamos matá-los na mesma Para lá, temos aqui um gajo Estou aqui, maninho Estás a apontar para aí? Para quê? Olha o gajo a fugir O gajo botou um tiro e não morreu A sério Tem um gajo atrás de mim a dar um tiro Eita porra Curar, curar, curar Quem que me estava a dar aqueles tiros, meu? É aquele gajo ali Está de sniper? O que é aquela merda que ele tem? O que é que ele tem, mano? Ora, não morre Aquela é uma sniper que ele tem? Morreu, estava a ver que não, porra Estava a ver que não, mano Tanto tiro que esta lua não estava a morrer Guito Deixa eu ver a arma que ele tinha Ah, isto é uma sniper, mano Olhem lá Como é que se faz o scopo dela? Entrar na mira Delray Hollow é uma cidade Pronto, está esclarecido, pessoal Ok? Delray Hollow é uma cidade Quando causar dano o suficiente para zerar o lucro do esquema Você pode voltar até ao contato para saber mais sobre como perseguir o chefe do esquema Ou continuar a atacar alvos adicionais Ok, retorna até à voz Você desarticulou o esquema de prostituição do Merle por completo e fez dar as caras Vai ver a voz para obter informações que levarão ao Merle e a tomar a operação dele Ok, mas eu não vou levar esta sniper, mano Já vou levar aqui a minha metralhadora Porque é muito melhor, não é? Espera aí, temos aqui money para apanhar Temos aqui money para apanhar Eu acho que é dentro desta casa Exato Vamos apanhá-lo, como é óbvio Que é o money Oh, I love it Money Money O que é isto? Você encontrou restos de peças eletrónicas Podem ser úteis no futuro Uh, ok Eu já vi vários símbolos daqueles no mapa Mas não fui apanhá-los Se calhar devia ter apanhado, não é? Mas pronto Isto é o que é? Performing one night only What the fuck? O que é isto, mano? Isto é propaganda de prostituta, mano What the fuck? Larga Não quero nada disso Espera aí, temos aqui mais dinheiro, carasso Onde é que está o dinheiro? O dinheiro é que eu quero Isto é que... Já apanhámos? Já apanhámos Mais 250 É sempre a bombar aqui o money Olha Olha Vem matar estes gajos, a sério? What the fuck? Este gajos apareceu do nada Meu Really? Deixa-me tentar curar aqui A ver se consigo Yeah What? Este gajos apareceu do nada Meu Estava a ver que ia me lixar, mano Apareceu do nada Os exogas Foi o último a morrer Destes todos Está-se bem Bem, vamos voltar Temos que ir ter com a voz Para ver o que vamos fazer em seguida Vou apanhar este gajito aqui Que parece ser alta máquina Quer dizer, alta máquina? Não é igual ao meu? Não, não é igual ao meu Mas é parecido Estão com as todas parecidos Bem, vamos lá então Está um bocado lixado de chapa Mas isso não interessa Parece que está alta máquina na mesma Ainda está ali um gajos Mas eu não vou matar Vou cagar nele Mas ainda está ali um gajos Está ali no mapa Aquele coisinho vermelho Vamos aqui então A voz Para o que é que temos tempo a dizer Não é? Não sei se não falta matar muita gente Para encontrarmos-nos com o Merle Porque o Merle é mesmo o objetivo É o gajos que nós queremos matar Mas para matar ele Temos que matar estes gajos todos Agora não sei o que vou fazer Vamos ver o que temos que fazer agora Ele diz sempre a mesma coisa Ao momento de quando eu entro Diz sempre a mesma cena Falo com a voz Ao continuar dos objetivos Os esquemas restantes serão removidos O que eu entro Ele está piscado em todo o inferno Eu gostaria que eu pudesse ver Aquele cara de cara Estou a matar os homens todos dele Quando eu estou lá Estou a matar qualquer Que se torna ao meu caminho Não tem ninguém Sendo as mentiras Para aqueles gajos Você faz o que você acha melhor Estarei a ver-te, Levo Mate o Merle Jackson Aqui vamos nós pessoal O gajos está lixado Por não estarmos a matar toda a gente Os homens dele E a libertar as gajos O gajos está a ficar lixado O gajos já ouviu o meu nome O gajos já ouviu o meu nome Já sabe que eu ando por aí Feito um cão Para me matar E é isso que vamos fazer agora Vamos matar esse Filha da mãe Bora lá É já aqui perto também Deixa só abrir aqui o mapa Vamos ver aqui uma cena Estão a ver É basicamente esta parte Esta parte da cidade Que é Prontos Que o Sammy está a tomar conta É isso E aqui a Sandra vai ficar a tomar conta dela Oh peraí Tem ali aquele símbolo Estão a ver É aquele símbolo que aparece De vez em quando Acho que é de cenas eletrónicas Olha lá Deixa eu ver O que é que é isto Onde é que tem algo Tem ali uma cena no chão Olha lá Partes eletrónicas Estão a ver As cenas aqui Temos que ir apanhando Não sei o que dá para fazer com elas Mas para o futuro parece que vamos Vamos utilizá-los Para qualquer coisa Bem Vamos aí agora matar o gajo Não é Deixa eu ver como é que eu estou de armas Pois Não tenho a minha arma Vamos chamar aqui o nosso sócio Já que temos agora o sócio Não é Lá vem ele Del Rey Hollow Deve ir por aqui Provavelmente Lá vem ele Aí podia estar parado aqui Mais à frente É para eu não ter que andar até aí Não é Mas pronto Eu queria ver se apanhava balas Para a minha Quer dizer Já não tenho a metralhadora Não sei onde é que eu deixei Também não posso comprar Equipado Eu tenho Então vou só comprar munição Certo Munição cheia Ok Pronto Já tenho munição Olha aí Olha aí Zé What the fuck Eu acho que queriam me matar Tem calma Pronto Já temos balas para a nossa Metralhadora Basicamente quando ficamos sem balas Ficamos sem arma Mas nós temos arma Ficamos sem balas Ela desaparece do inventário Não sei porquê Mas ok Bora lá Já ali à frente Só agora é que reparei No retrovisor Em cima Tem retrovisor Este jogo No carro Eu não tinha reparado nisso Sinceramente Só agora é que eu reparei Impressionante Ok Bora lá Matar finalmente O Merle Jackson Que é o porco Que faz aquilo com as Adolescentes negras Provavelmente Vamos logo ter Diretamente com ele Ele vai estar protegido Com o gajo dele Como é óbvio Por isso senão vamos ter Muita gente para matar Pronto Ele está aqui Chamando sócios Agora você pode chamar os sócios Usando rádio Sim eu sei que posso chamá-los Já o fiz Obrigado Pronto já o fiz Já sei como é que funciona Isso Aqui está Dusset Que é O coisa deles Onde eles estão Não é Ó Ah estão eles Isto é onde nós viemos ao bocado Eu acho que é É onde nós viemos ao bocado Que tem memória curta Às vezes Eu acho que isto é onde nós viemos ao bocado Ou é um sítio parecido Pronto Estamos ali Agora vamos ter que matar Estes gajos assim Pensa que não dá para Matá-los silenciosamente Sem fazer muito barulho Toma Agora temos que matar o outro Logo a seguir Senão estamos deixados Toma lá Pimba Mas acho que os gajos já nos viram Yep Já nos viram Fuck 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 Estava a ver que ia me lixando agora Pessoal Estava a ver que ia me lixando Eu estava a ver que ia me lixando agora Já isto é o sítio que nós viemos ao bocado Mas já não vou por aqui Eu vou aqui por trás Porque por ali pelo meio Vai ser um bocado arriscado Vou começar a levá-lo a tirar todos os sítios Então vou por aqui assim Já isto é o sítio que nós viemos ao bocado Já não me estava a lembrar Eu bem parecia-me que isto aqui era muito parecido Com o sítio que nós estávamos ao bocado Já limpámos isto tudo basicamente Mas ao bocado não estava aqui o Jackson Eu acho que nós estávamos à procura Não estava aqui ao bocado Agora está Eu tenho que aumentar a sensibilidade da mira Vou fazer isto aqui no sound Espero que me se importem Estar aqui a parar a meia da gameplay Mas eu tenho que mudar isto Sensibilidade da mira Onde é que se faz isto? Controlos Sensibilidade de controlo Sensibilidade de controlo Deve ser isto Vamos meter um bocado mais alta Porque ele mira muito lentamente Ui Jesus Christ Leva um tiro morro Eu tenho granadas, não tenho? Como é que se manda as granadas, já? Tem molotovs Não há molotov ali para os exauques Toma lá morangos Podes herder aí à vontade Isso, lá vai ele Mas não morreu o filho da mãe Morreu agora Morre Ah, está a ver Está a ver que não ias morrer as exauques Onde é que ele veio a estirar o meu? Onde é que ele veio a estirar o meu? What the fuck? Está um gajo sniper lá em cima ou o que é? Aí, a mano vai ser lixada de matar este gajo Está um gajo lá em cima e foi isso que me deu o tiro, meu O que é que está lá em cima, mano? Ó, está ali, ó. Não, não vou morrer por ele, caralho. Não posso morrer por ele. Mas vai ser deixado de matar aquele gajo. Vamos lá, Maltov. Fica bem, maninho. Ele não morreu, mas... Eu devia ter as cenas, mano. Dá para chamar o sócio aqui? Ó, mas ele não está até cá dentro, caralho. Ele está lá fora, né? Já. Pensava que dá para chamar sócios tipo para me ajudarem aqui, meu? Para matar os gajos. Era essa a ajuda que eu estava a precisar neste momento. O gajo está ali, o Jackson. Ó, estamos aqui lá em cima. Mas aquele gajo está foda de matar. Será que ele já morreu, aquele gajo? Não sei se ele já morreu. Parece-me que sim. Não, não morreu nada. Ele está ali ainda. Vem lá. Não, não morreu nada. Não, não morreu nada. Vamos ver onde é que eles andam. Eiii, tanto gajo, mano. Jesus. Toma, menos um. Se vai ser lixado, sabem porquê? Vou ficar sem balas, pessoal. É isso que vai ser lixado. Está aqui outro, ó. Está aqui outro, ó. Está aqui um gajo mesmo à minha beira. Morri. Foda-se. Não perdi todo. Perdi 3 mil. Vá lá. Vá lá. Não perdi todo. Aumenta isso. Pronto, agora não temos é balas. Temos que chamar aqui o nosso sócio. Alá, Zé, olhem os gajos que não faltam. Olhem para isto, mano. What the fuck? Quer dizer, aqui não faltam não. Agora vou ter que matar os outros outra vez, não é? Já. Tem que matar os outros outra vez. Está aqui o gajo. Vamos lá. Vou comprar aqui balas para as nossas armas. Munição. Pronto, munição cheia. A pistola também está cheia, não? O meu negócio está terminado. Você sabe como me encontrar. Ok. Era só isto que eu precisava, amigo. Era só isto que eu precisava. Quer dizer, até podia comprar... Aí já se pirou. Podia comprar assinas para me curar, mas pronto. Depois compro, se for preciso. Estes dois aqui, Zézocas. Dá para matá-los assim silenciosamente. Que é bom. Mas nem é preciso matá-los silenciosamente. Mas vão ver todos atrás de mim depois, por isso. Vai logo assim, ó. Tau. 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 Mas agora vão começar a vir atrás de mim, por isso. Não é preciso estar a ser silencioso, né? Prontos, estes já estão. Para lá por aqui. Prontos, agora vamos tentar manter a calma. Aqueles gajos lá em cima estavam lixados, mano. Para matar. Já está ali, ó. Olá, amiguinho. Tudo bem contigo? Onde é que tu ias? Eu não sei onde é que tu ias, sinceramente. Temos ali um gajo. Sobre se tem molotovs. Não. Dá o jeito de ter granadas. Eu devia ter ido... Comprar. Mas pronto. Não interessa. O gajo lá em cima. Olá, mano. Está tudo? Está tudo ou não queres dizer? Mete só aí a cabecinha que tu vais ver. Filha da mãe. Eu gasto um boi de balas com estes gajos, mano. Anda, levanta-te outra vez. Para levar-te um headshot e morrer. Anda. Pô, já foste. Eu não sei se tenho cenas para me curar ou não. Mas não vou usá-las agora porque seria um bocado inútil. Caraças. Isto é só gajos, meu. Porra, mano. Não tenho cenas para me curar ainda por cima. O meu boneco levantou sozinho. É retardado também ou faz? Vou pegar na minha pistola. A pistola é a mais precisa para esta cena. Para matar assim gajos. Caraças, o gajos acerto-me dois tiros e eu baloco com a shota quase, meu. Se eu morrer outra vez, fico sem dinheiro nenhum. Depois, para comprar balas, é foda. Toma lá, headshot, caraças. Prontos. Agora vamos nascer com a pistolinha que dá mais jeito. Já tenho um molotov. Estão bem agora, exato. Um molotov aqui, bacana. Pistola. Esta pistola já parece a melhor. Ok. Tenho que fazer atenção com aquele gajos que está lá em cima. Deixa-me ir ali a cena das armas, no entanto. Vou estar a comprar granadas. Granadas é que eu estou a precisar, mas acho que aqui só tem um colete. Exato, ali só tem um colete. Mas é bom, é bom. Um colete faz jeito. Gajos aqui? Tem gajos deste lado, aqui. Ok. Vamos ter calma. Não tenho nada aqui. Está aqui um. Já foste. What the fuck? Agora o gajo dos barros. Tem que o gajo lá em cima de... De sniper. Era mandar assim headshot, não era? PIMBA! Olha, acertei! Espera, acertei no gajo? Não. Parecia que tinha acertado, mano. Anda, sai daí, Zé. Para de ser camper. Anda lá, Zé. Sai daí. Toma. Então, a pistola peça cenas até melhor para matar estes gajos lá em cima. Podia ter pegado na pistola ao bocado também. PIMBA! Só que é preciso de 3, 4 tiros para matá-los. Isso é que é mau, não é? Mas ao menos um caso de tiros da ametelhadora. Poupa aquelas balas. Aqui temos de ter calma. Opa! Anda, Zé. Então, levantas-te ou não? Agora está aquele aos tiros, o outro não se levanta. Vou ter que sair daqui. Aqui para a parte de cima. Estou aqui atrás, Tisa. Ok, agora vou apanhar aqui a minha ametelhadora. Toma. Vamos dar o urlode aqui à minha pistola. Ok. Temos aqui sniper. Mano, vou apanhar a sniper. Gajo de shotgun. Porra, mano. Eu vou apanhar esta arma aqui. Vou matar aquela filha da mãe, que está-me ali a meter nois, já. Toma. Estamos ali outro, ó. Será que eu consigo picar daqui? Não me parece. Ok, vamos apanhar de volta a nossa ametelhadora. E vamos matar aquele gajo, não é? Acho que isso é aquele que falta. Acho eu. Já, aquele é o Jackson. Ok, só falta mais ele, então. Já, vou abrir a porta, vou me lixar. Ah, não é porquê que se vai. Pera, temos mais gajo para matar aqui? Não. Eu acho que não, não é? Pelo menos não estou a aparecer aqui no... Naquela visão noturna. Está foste? Ok, o Jackson está ali. Vamos só apanhar aqui a cena para... As injeções. Medikit, não é? Para me curar. Até já vou aplicá-las. Já tenho dois coisas de vida. Ok, agora já foste. Agora estás morto. És um homem morto, tu. Eu ia dar para matá-lo daqui, não era? Mas não dá. Acho que é aqui à volta. Temos aqui mais balas, ó. Ó, pegamos mais balas, acho eu. Não, pera, que arma é esta? Uma caçadeira. Eu não curto muito os shotguns. Neutralize um chefe de esquema para tomá-lo. Depois, chame um subchefe para enviar homens para assumir o controle do esquema. Mate Merle, gatilho, Jackson para desarticular o esquema. Ok, eu acho que não tenho que matá-lo logo. Eu acho que tenho que mirar a pistola nele, acho. Acho que não tenho que matar o gajo. Pelo que eu percebi. Posso estar a perceber mal também. Como o português é meio... Coisa. Não o tinha que matar logo, estão a ver? Bem, o que você vai fazer, c****? Isso. Próximo, isto é o que é? Desenhação do esquema. Ok. Desenhar a Cassandra. Vamos lá. Dixi, m*********, estão fora da Perlis. Há dois homens que vêm a solucionar? Prontos. Eu vou enviar os homens por causa do lugar. Rua-a-a-a-dixi, m*********, fora da igreja e o Richie vai ter que responder. Está feito, pessoal. Está limpo. A Cassandra já pode mandar os homens dela para aqui, para tomarem conta disto. Isto agora é dela e acabou. Já limpámos aqueles gajos todos e já vingámos a irmã da Cassandra, porque foi aquele gajo que a matou. Está feito. Agora vêm os gajos dela, ó. Estão ali eles. Já vêm tomar conta do espaço. Isto agora é vosso, Zés. Isto agora é vosso. Em 1966, a FBI me recrutou de colégio. Chicago foi minha primeira aliança, mas eu fui transferido no sul em 1968. Eu ficava lá até 1986, quando eu fui promovido para o diretor do agosto de criação de criação de criação de criação de criação. Eu ficava com o tribunal até meu retorno em 1999. Ela matou o pai dela, mano. Está feita a missão. Espero que tenham gostado. Não esqueçam de deixar o vosso grande like. O vosso grande favorito. Entretanto, aqui o sítio parece já estar tudo controlado. Já estamos aqui pessoal, música e tal. Já parece ser um sítio normal agora, não de prostitutas. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram Não se esqueçam de deixar o vosso grande like, o vosso grande favorito E se quiserem comprar uma F3, tem o link na descrição Da Instant Gaming, ok pessoal? Vemos-nos no meu próximo, um grande abraço, fiquem bem